O amor é o maior sentimento O amor é paciente O amor sabe a espera O amor é de ficar O amor não faz o mal O amor une os corações Me dá esse amor, oh meu Jesus Eu quero ter na minha vida Amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia, povo de Deus Pastora Jocionete, bom dia Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus Família, panta a vida, né? É, amados, nós estamos... Um diazinho especial, pastor Estamos com quem sonha, né? É, são seis anos, né? Gratos a Deus, porque ontem a gente fez uma ação na rua E foi uma benção muito grande A glória de Deus Eu vou ser sincero, de todas as ações que a gente fez Essa ontem foi uma que me deu muita alegria Claro que a gente teve alegrias também, outras Tranquila, né? Nos natais que a gente tem feito ao longo desses anos Com os moradores de rua Isso tem trazido alegria ao nosso coração Mas ontem foi algo extraordinário E nós queremos mostrar aqui algumas cenas ontem Quando os moradores de rua receberam um jantar delicioso, né? E também receberam a mochila com roupas Roupas íntimas, com calças, camisas, camisetas Para as mulheres, saias, vestidos, né? E também um kit... Um kit feminino e outro masculino É, e um kit de higiene pessoal Eles estavam felizes, né? E depois daí a gente ainda foi para outro lugar Para entregar Alguns moradores que estavam distantes aí Que não receberam Nós fomos entregar onde eles estavam E esse trabalho, amados É um trabalho que nos dá muita alegria Olha aí a mochila, como é linda A mochila doada pelo amor em ação E as roupas doadas pelos dízimos e ofertas E o amor das pessoas, né? Uma irmã doou vários cobertores Toalhas E o ministério completou o restante E cada morador recebeu essa mochila Para não carregar as coisinhas deles Nas mãos, né? Eles carregam geralmente em sacolas E essas sacolas ficam Branquinhas, amarelas depois Sujas E aí a gente deu essa mochila a eles E eles ficaram muito felizes Muito agradecidos a Deus E tudo isso, amados Foi uma alegria muito grande Aí por trás de mim, nesse momento As mulheres estavam recebendo, né? Aí eu estava entregando para os homens E as irmãs estavam entregando para as mulheres Cortaram os cabelos também, né, pastor? É, teve corte de cabelo Irmão Magno, irmão Júnior estava lá Cortando o cabelo deles Esse trabalho, meus irmãos É um trabalho que é gratificante É um trabalho que não tem nenhum interesse A não ser o de atender a eles Nas suas necessidades mais básicas, né? Porque é tão importante para eles Uma roupinha nova, né? Um cobertor novo Uma toalha nova Para poder ter dignidade E isso é algo que nós fazemos com amor Há muitos anos É um trabalho do Ministério Pão da Vida Um trabalho do pastor Chico Chagas Da pastora Jossa Nete Ao longo de muitos anos Não é de agora, não Pastor, e a alegria também Deles é o valor que a gente dá, né? Tem pessoas que questionam O que é cadeta? Mas nós estamos mostrando O amor Que Deus dá a cada um de nós Para fazer o prazer De a gente arrumar Esse que dizem as pessoas, né? Doar E eles receberem Saberem como eles são Valorizados E tem possibilidade E eu creio que nós vamos ver Pastores, missionárias Glorificando o nome do Senhor Através dessas ações Que a gente faz, né? É isso, irmãos É algo tremendo E teve um momento de alegria também Que foi esse aqui, né, pastora? Esse momento aqui, ó Para a glória de Deus Seis anos da igreja É uma parte, né? Eita, para a glória de Deus Seis anos da igreja Pão da Vida Mas nós vamos entrar na mensagem agora Uma mensagem do coração de Deus Para o seu coração E nessa mensagem nós vamos falar Das obras de Deus Das coisas grandes Que o Senhor faz Das maravilhas Que Deus realiza E aí, pastora, da oração aí O Senhor Esqueceu é de falar Mas teve um irmão lá também Que Teve na vida como eles E hoje tem sua família, né? Nós tivemos dois testemunhos fortes Irmão Rejane e irmão Kleber É, só acompanhar, né? O canal do pastor Foi Que você vai ver que Deus faz, né? É verdade E vai continuar fazendo Amém, amados Queridos de Deus A palavra do Senhor nos mostra o poder Do nosso Deus Obras São feitos ou trabalho realizado por Deus Ou até por pessoas As obras de Deus são conhecidas pela sua grandeza Como está no Salmo 92, 5 Pela sua eficácia Pela sua sabedoria Tudo que Deus realizou Foi excelente Perfeito Maravilhoso Como executou de todo o universo Nada foge ao conhecimento Ou ao controle do Senhor nosso Deus Nada é difícil demais para Ele fazer Ele pode todas as coisas As obras humanas, por sua vez Podem ser boas ou ruins Porém, Deus espera Boas obras de seus filhos E já as preparou Mesmo antes que o seu povo as faça As boas obras são frutos de um coração Que crê e confia no Senhor As atitudes revelam um pouco Da essência de quem somos realmente Por isso precisamos crer Que sem fé não vamos conseguir agradar a Deus E manifestar na prática a nossa fé Através das boas obras É algo tremendo Porque a fé sem obras também é morta Tiago 2, 24 e 26 Portanto, na vida do cristão Fé e obras devem estar aliadas Mas o extremo disso não é bíblico As obras não salvam ninguém Nossa salvação veio pela graça de Jesus Cristo E seremos justificados pela obra de Cristo na cruz Que morreu em nosso lugar As pessoas também podem ser reconhecidas Por aquilo que costumam fazer Através dos seus frutos, práticas Cada indivíduo revela o seu caráter Algumas obras dos homens São repugnantes para Deus Jesus Cristo veio Realizando as mesmas obras do Pai Celestial Obras e milagres maravilhosos Nada, nem ninguém Pode se comparar ao que Jesus fez e faz Jesus conhece as obras do seu povo Apocalipse 2, 19 E deseja que a nossa fé Produza frutos de justiça Veja o que diz o Salmo 92, versículo 5 Como são grandes as tuas obras Senhor, como são profundas os teus propósitos Olha só Como são grandes as obras de Deus Quem é que pode fazer? Ninguém Veja o Salmo 111, versículo 3 Os seus feitos manifestam majestade e esplendor E a sua justiça dura para sempre O glória, né? Em Jeremias 32, 17 Olha o que a palavra de Deus diz Ah, soberano Senhor Tu fizeste os céus e a terra Pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Nada é difícil demais para ti Nada é difícil para Deus E nós? Nós somos obras dele Veja o que diz Efésios 2, 10 Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou Antes para nós a praticarmos Glória a Deus Aleluia A palavra de Deus Ela vai dizer aqui Presta atenção que essa palavra é forte Tiago Capítulo 2, versículos 25, 24, 25 e 26 Vejam que pessoas é justificada por obras E não apenas pela fé Caso semelhante ao de Raabe A prostituta Não foi ela justificada pelas obras Quando acolheu a espias E eu fez sair por outro caminho Assim como o corpo sem espírito está morto Também a fé sem obra está morta Por isso que é bom Aleluia A prática de fazer o bem sem olhar a quem A prática de ajudar as pessoas É algo tremendo diante dos olhos de Deus Que vai trazer alegria aos nossos corações E ao coração de Deus Deus vai ficar feliz com seus filhos Que fazem aquilo que ele ama É muito importante você ter a certeza De que Deus está no controle de todas as coisas E que ele ama os filhos que fazem a sua obra Vamos analisar agora a palavra de Deus Presta atenção Romanos 3, 20 Portanto, ninguém será declarado justo diante dele Baseando-se na obediência à lei Pois é mediante a lei Que nos tornamos plenamente conscientes dos pecados Está vendo? A lei é para nós nos tornarmos conscientes dos pecados A palavra de Deus vai dizer assim O que é que adianta você Dizer uma palavra de Deus para uma pessoa Que está dizendo a você Que está precisando das coisas E você dá uma palavra Para essa pessoa E essa pessoa vai embora sem levar nada A palavra diz assim O que é que adianta? Porque você ajudou aquela pessoa com a palavra Mas despediu ela Sem suprir as suas necessidades Logo a palavra vem nos dizer Que isso não vai adiantar nada Que a fé sem obra é morta Estou falando essa palavra hoje, amados Para que todos os filhos de Deus Que nos acompanham Saibam que é muito importante O que você realiza para Deus As obras que você realiza para Deus São importantíssimas E nós vamos orar agora Vamos orar e agradecer a Deus Pela grande obra que Ele fez Qual foi a grande obra de Deus? Enviar Jesus Cristo para na cruz morrer por nós Aleluia Essa foi uma obra Uma obra perfeita Senhor nosso Deus e nosso Pai Senhor Hoje a nossa gratidão, Deus É por causa do sacrifício de Jesus Cristo O amor do Teu Filho, Deus Nos salvou das trevas E nos trouxe para a Tua maravilhosa luz Nós queremos agradecer, meu Pai Agradecer por este imenso amor, Deus Que nós não temos como pagar Não temos como retribuir Nós queremos Te adorar, Deus Na beleza da Sua santidade Glorificar o Teu nome E agradecer por tudo que o Senhor tem feito Muito obrigado, Pai Que o Teu nome seja louvado eternamente Senhor, que haja em nossas vidas A plena consciência Que precisamos louvar o Teu nome E agradecer por tudo que o Senhor tem realizado, Pai É Tua mão forte que nos sustenta Pai, nós pedimos Continua nos sustentar, Deus Estende a Tua mão sobre os que estão sofridos Deprimidos, cansados, abalados Sobre Teus filhos e filhas, Senhor Que andam, Senhor, tão perdidos Tão, Senhor, preocupados com tanta situação difícil Mas sabendo que é o Senhor que resolve tudo E nós estamos hoje aqui, Pai Para dizer, Deus, muito obrigado Por tudo que o Senhor realizou Realiza e realizará no nosso meio Louvamos o Teu nome, meu Deus E agradecemos pelas Tuas maravilhas Pedindo a Tua bênção e a Tua direção Hoje e sempre Amém Paisinho, abençoa a todos Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Deus abençoe Nós tivemos também na distribuição, né amor? Das mochilas do jantar O irmão Atílio e a irmã Mari Lá de Concórdia, Santa Catarina Que nos acompanhou E a irmã Mari ficou dizendo Pastor, que coisa linda Eu nunca vi um trabalho como esse Eles falaram Vê a distância diferente de estar Foi Participando e vivendo Ela disse, olha Vê a distância diferente de ver presente Como nós vimos aqui Que bom Deus abençoe a todos A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar E hoje à noite Tem a consagração do templo Da pão da vida dos jardins E hoje à tarde Fonte dos que clamam Hoje à tarde Tem pastora Jossa Nete Missionária Adriana Carina Na fonte dos que clamam A partir das 14 horas Depois do porcinho de Jacó Beijo no coração dos irmãos E das irmãs Fiquem na paz Compartilhe Inscreva-se no canal Nos ajude a fazer a obra de Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Viver e ser É tempo de amar